Chuazeiros, tudo bem com vocês? Mais um Top 10 Curiosidades NBA e hoje, atendendo a pedidos, vocês deixam sempre em todos os comentários, uma galera tá pedindo hoje, Giannis Antetokounmpo, o grego maravilhoso. Antes de começar com esse vídeo, olha só o que temos aqui, essa coisa maravilhosa, chamada camiseta do Harden, autografada por ele mesmo. Quer ganhar essa camiseta? Segue aqui a minha rede social, a da Gabi, a da Carol, a do Gui e a do Chuá, assim que a gente bater essas metas que estão aqui do lado, você pode concorrer a essa camiseta maravilhosa. Além disso, deixa seu like, porque eu sei que você pediu Antetokounmpo, e deixa, torra aí já o like, e deixa nos comentários qual jogador você quer ver aqui, que o mais votado vai aparecer nos próximos vídeos. Bora para o Top 10 de Giannis, que esse está muito legal. Giannis Antetokounmpo nasceu no dia 6 de dezembro de 1994, ele tem 2,11 metros. Curiosidade número 1, Adetokounmpo ou Antetokounmpo? Cara, é um trava-língua maravilhoso. Adetokounmpo, exato. O nome dele em nigeriano é Adetokounmpo. Quando a família Adetokounmpo, olha, é difícil, tem que ir nessa casa lá, Adetokounmpo. A gente demorou muito para aprender a falar Adetokounmpo, e agora estou treinando para falar Adetokounmpo. Adetokounmpo é o nome dele em nigeriano, e Antetokounmpo foi o nome dele adaptado para o grego, quando ele foi morar na Grécia. Curiosidade número 2, ele jogou profissionalmente na Grécia. Exatamente, antes dele ir para a NBA, ele não jogou a NCA e nada disso. Ele jogou profissionalmente no seu país, ele jogou no Filatini Ticos, que eu não tenho a menor ideia, se fala assim, que deve ser parente de Tic e Tito. É um time que jogava na segunda divisão da Grécia. Ele tinha pouco tempo, ele não jogava muito neste time. Curiosidade número 3, ele quase jogou na Espanha. Não foi só a NBA que percebeu o potencial de Antetokounmpo. Em 2012, o time de basquete do Saragossa percebeu que Antetokounmpo era um excelente jogador e foi atrás dele. Chegou em um pré-acordo com o time que ele estava. Porém, Antetokounmpo colocou o seu nome no draft e acabou com qualquer possibilidade dele jogar na Espanha. Curiosidade número 4, nigerianos. O seu irmão mais velho e os seus pais são nigerianos. Eu acabei de falar, eu falei no início da primeira curiosidade do Atedo, Adetokounmpo. É a origem do irmão mais velho dele e dos pais dele. E quando os pais dele foram para a Grécia, ele nasceu já com o nome de Antetokounmpo. Curiosidade número 5, a família Antetokounmpo. Acabei de citar que o irmão mais velho e o pai são nigerianos. E agora eu vou contar toda a história dos irmãos Antetokounmpo, que é muito legal. Atualmente temos três Antetokounmpo na NBA. Nós temos o Giannis Antetokounmpo, que é o que joga no Milwaukee Bucks. Temos o Tanazes, que é o irmão dele mais velho, que em 2014 participou do draft. Ele chegou a ir jogar em Andorra, depois chegou a jogar na Grécia. E atualmente ele joga no Milwaukee com o seu irmão Giannis. Nós temos também o irmão mais novo, Costas, que ele foi convocado para jogar no Philadelphia 76ers em 2018. Só que atualmente ele joga no Los Angeles Lakers. Tem uma foto muito legal, que são os três segurando a camiseta, escrito Antetokounmpo atrás. E é muito legal. Imagina, você poder... Já deve ser muito louco você jogar com o seu irmão na NBA, que é um sonho de criança. Aí você consegue jogar no mesmo time que seu irmão. Aí o seu outro irmão também joga na NBA. Então vocês conseguem se enfrentar. São três... Olha que coisa legal. E não para por aí, porque existe o quarto irmão. Alex, que é o seu irmão mais novo, que joga no High School hoje. Ele joga na Dominica High School. Dizem que ele parece bastante com Antetokounmpo. Hoje ele mora com o Antetokounmpo. Então provavelmente ele tem ali um espelho para seguir. E ele é uma grande promessa para a NBA também. Em 2018 e 2019, ele obteve uma média de 19,2 pontos e 8,2 rebotes. Ou seja, excelentes números para o menino que está no High School. E o Francis Adetokounmpo, que era o irmão mais velho dele, que eu falei que é nigeriano, ele ficou na Nigéria quando os pais foram para a Grécia. E ele não jogou basquete. Ele virou jogador de futebol. E ele jogou no A.E. Sparti e jogou no A.E. Titus Spartan. Ou seja, uma família de esportistas, né? Muito legal. Curiosidade número 6. Alex Garcia e Caboclo são seus pais. Exatamente. Ele não é filho de nigeriano. Ele não nasceu na Grécia. Na verdade, Giannis Antetokounmpo é brasileiro porque Alex e Caboclo adotaram ele. Se você não tem ideia do que eu estou querendo dizer e da piada que eu criei, no último Mundial de Basquete o Brasil enfrentou a Grécia. E Antetokounmpo estava feroz nesse jogo, querendo bater em tudo, em todos, e queria ganhar da seleção brasileira. Só que Alex Garcia falou... E Caboclo falou... Eles deitaram em cima da Etetokounmpo, que não conseguiu fazer absolutamente nada. Nada. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Caboclo. Pra você que é fã aí, que tá falando assim... Ah, né? Mas o Etetokounmpo é melhor. Brasil. Brasil é melhor que qualquer outro país. É isso aí. Aprenda com isso. Curiosidade número 7. Ajudando a família. Mano, essa curiosidade é da hora. Quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele se familiarizou com a cidade de Milwaukee, ele gostou muito. A galera lá é muito receptiva. E nessa temporada de estreia, ele não tinha muita grana, porque ele veio de uma família humilde. E teve um dia que ia rolar um jogo na cidade, tinha uma família indo assistir o jogo, porque queria ver o jogo no Milwaukee, queria ver o jogo da sua cidade. De repente, você tá... Imagina, você tá aqui dirigindo e você olha o atleta correndo para o ginásio. Exatamente. Gênesis de Etetokounmpo estava correndo para ir para o ginásio. Ele não estava indo de moto, ele não tinha pegado um táxi, ele não tinha pegado um carro, ele não tinha pegado nada. Ele tava correndo. A família parou e falou, Etetokounmpo, quer uma carona? Ele agradeceu a carona e eles perguntaram. Eu falei, porra, Etetokounmpo, mas como é que você tá indo para o ginásio a pé correndo? Ele falou que ele tinha acabado de transferir toda a grana dele para a família dele, que tava precisando lá na Grécia, e ele não tinha ficado nem com dinheiro para poder pagar um táxi. Mano, olha que loucura, olha que loucura. O cara, mesmo assim, ele falou assim, mano, eu sei que eu sou um jogador no NBA, mas ele priorizou, foi lá, ajudou a família dele. Tanto que ele trouxe toda a sua família para os Estados Unidos para poder ajudar e dar uma condição melhor. Que da hora, Etetokounmpo, muito legal. Curiosidade número 8, ele serviu ao exército grego. Existe uma lei grega que pessoas de até 45 anos têm que servir pelo menos 9 meses do exército. O Giannis e o Tanazes, que é o seu irmão, eles serviram até 2016 o exército grego. Só que eles não cumpriram exatamente os 9 meses. Eles tiveram uma permissão para concluir o mandato reduzido como cidadãos gregos que residem permanentemente no exterior. Curiosidade número 9, MIP e MVP. E, Antetokounmpo, quando ele chegou na NBA, ele não estava entre os maiores, mas ele era uma promessa da NBA. Na temporada de 2017, ele provou que ele tinha grande potencial para isso, ele evoluiu tanto que ele foi eleito o jogador que mais evoluiu daquele ano. E, no ano passado, ele foi eleito MVP. Na história da NBA, ele é o único jogador que tem esses dois títulos. Ou seja, o grego não é fraco. Esse grego ainda vai ter muito para contar e digo mais. ele pode colocar um título no Milwaukee ainda. Curiosidade número 10, vendia relógios. Antes de Antetokounmpo ser um atleta de nome da NBA, ele vendia relógio, brinquedo, bolsas, óculos de sol, tudo que estivesse pela frente dele, ele vendia para poder colocar um sustento dentro da família dele, porque, como eu disse, a família dele era bem humilde. Este foi o Top 10 Curiosidades NBA de Anis e Antetokounmpo. Se você curtiu, deixa seu like. Se você tem algum amigo que é muito fã do gregão, manda para ele. Se você tem um amigo que não conhece o gregão, manda para ele também. Deixa aqui nos comentários uma curiosidade que não foi dita da Antetokounmpo, que eu leio todos os comentários. E deixa aqui também nos comentários qual jogador você quer ver nos próximos curiosidades. Aquele mais votado aparecerá nos próximos vídeos. Está ótimo? Um beijo, até o próximo programa. Tchau!